Música Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor Com as principais notícias do segmento motorizado Confira as novidades Música Ferrari tem um número recorde em 2021 Kawacherri faz atualizações no Tiggo 5X Que agora também é pró BMW Group faz ofensiva elétrica no mercado com 5 novidades Scania prevê crescimento mais de forma cautelosa Mercedes-Benz mais do que dobra as suas exportações E Nissan coloca dois carros entre os dez primeiros na Fórmula E Tudo isso você confere no programa Bahia Motor Música Os números impressionam e a Ferrari fecha o ano de 2021 Com um crescimento de 22,3% O carro-chefe foi a família V8, confiram Música Os resultados financeiros recordes de 2021 Demonstram mais uma vez a força do modelo de negócios da Ferrari no mundo A Ferrari anunciou os dados e afirmou que gerenciou uma impressionante quantidade de pedidos Em linha com a estratégia de buscar um crescimento controlado E preservar a exclusividade da marca Segundo informações da empresa Foi registrado um crescimento de dois dígitos Em todos os principais indicadores financeiros Superando as expectativas E uma margem ainda mais expressiva Em nível recorde de 35,9% Os números da Ferrari impressionam E os resultados segundo a marca Foram recordes no mundo No ano passado O ano de 2021 para a Ferrari Fechou com 11.155 unidades entregues Aumento de 22,3% Sobre o ano fiscal de 2020 E 10,1% Sobre 2019 No total foram 2.036 unidades a mais Sobre o ano anterior Vendas de modelos V8 Cresceram 34,6% Enquanto os veículos com motor V12 Tiveram queda de 16,1% Devido principalmente ao volume reduzido Do modelo 812 Superfast Que saiu de linha durante o ano Com isso as entregas do ano Foram impulsionadas pela família V8 Assim como a Ferrari Roma E a SF90 Stradale Que atingiu distribuição global Ao longo do ano A Ferrari Portofino M E a SF90 Spyder Foram lançadas As entregas dos modelos Ferrari Monza SP1 E SP2 Foram maiores que em 2020 Em linha com o plano original E chegando ao fim da produção Todas as regiões geográficas Tiveram crescimento de dois dígitos Incluindo, dentre outras As Américas Que registrou 21,8% De crescimento E China Continental Hong Kong e Taiwan Praticamente dobrando Mais de 97% Das vendas em comparação Com 2020 Para esse ano A Ferrari já tem elaborado Seu guia de ação Que está sujeito A condições de negociação Não afetadas Pelas restrições Da pandemia De Covid-19 E com base Em algumas premissas Dentre essas premissas Aproveitar cuidadosamente A forte demanda E o mix de produtos Mais ricos Sendo mais do que Compensado Pelo impacto negativo Da eliminação Gradual da Ferrari Monza SP1 E SP2 Também começa esse ano A produção dos modelos Ferrari Daytona SP3 E Ferrari Puro Sangue Com entregas A partir de 2023 O SUV mais famoso Da Carola Cherry O Tiggo 5X Recebeu atualizações E agora é comercializado Apenas na versão Pro Uma tendência da marca O Tiggo 5X O SUV mais vendido Da gama da Carola Cherry No Brasil Recebe nova atualização E passa a ser comercializado Exclusivamente Na versão Pro Com isso O utilitário ganha Mais tecnologia Sofisticação E mudanças no design Com quase 30 mil Unidades comercializadas No Brasil Desde que chegou As concessionárias Há 3 anos O Tiggo 5X Se tornou um fenômeno De vendas Da Carola Cherry A expectativa É que a nova versão Intensifique ainda mais Esse sucesso Atraindo consumidores Que buscam um SUV Com design atraente E contemporâneo Dirigibilidade ainda mais agradável E pacote de equipamentos Que reúne De série E em uma única versão O melhor conteúdo Do segmento Entre as novidades Do Tiggo 5X Pro Está a transmissão CVT Que junto com uma nova versão Do motor 1.5 Turbo Flex Trouxe ao veículo Os ganhos em desempenho E uma dirigibilidade Ainda mais focada No conforto No design A identidade Do Tiggo 5X Pro Segue presente Com toques a mais De requinte E robustez Já o interior Foi amplamente renovado E passa a contar Com o novo pacote Ergonômico Nova central multimídia De 10,25 polegadas Painel digital colorido E uma série De itens De conforto Tecnologia E segurança Que transforma A experiência A bordo Do Tiggo 5X Pro O modelo Segue contando Com ótimo espaço Interno E dimensões Sobre o capô O Caoa Chery Tiggo 5 Pro Traz uma nova versão Do motor 1.5 Turbo Flex O propulsor Teve melhorias Com o novo sistema De controle eletrônico Do motor De injeção E aquecimento De combustível Flex Fluor Turbina com controle Eletrônico Da válvula Westgate E válvula termostática Eletrônica Além de ter passado Por uma nova calibração Realizada pela engenharia Brasileira da Caoa Chery Para atender A legislação Do Proconv L7 O câmbio É CVT De nove velocidades simuladas Outra tecnologia Já consolidada Em modelos Da Caoa Chery A nova transmissão Do Tiggo 5X Pro Por ser continuamente variável Não realiza trocas Sucessivas de marcha O que Consequentemente Torna a direção Mais confortável Ágil E prazerosa Além disso O modelo Passa a contar Com alavanca Do tipo Joystick Mais tecnológica Sofisticada E que permite Trocas manuais A nova calibração Desse conjunto Proporcionou Números melhores De desempenho E aceleração E retomadas De até 5% Ao Tiggo 5X Pro A potência máxima Segue sendo 150 cavalos Com etanol E 147 cavalos Com gasolina Assim como Torque máximo De 21,4 kgfm A tecnologia É outro diferencial Do Tiggo 5X Pro O SUV da Caoa Chery Conta com câmera 360 graus De alta resolução Ele também é equipado Com piloto automático E limitador de velocidade Com indicação de velocidade No painel de instrumentos No quesito segurança Mais tecnologia O Tiggo 5X Pro Ganhou sistema De controle De tração E estabilidade De última geração Os freios São a disco Nas quatro rodas E atuam Em conjunto Com o sistema EBD Distribuição Eletrônica De frenagem O sistema De suspensão Independente Nas quatro rodas Também passou Por ajuste Visando melhorar A dirigibilidade De acordo Com as condições Das vias brasileiras O novo Tiggo 5X Pro Conta com Freio de estacionamento Eletrônico Auto-road HDC Controle eletrônico De descida HHC Assistente de saída Em aclives E seis airbags Dianteiros Laterais E de cortina Produzido nacionalmente Na fábrica Na fábrica Da Caoa Montadora Em Anápolis Goiás O Tiggo 5X Pro Já está na rede De concessionárias Da Caoa Cherry Estamos de volta Com o programa Baia Motor A BMW Group Separa uma Ofensiva elétrica No país Com cinco modelos Totalmente elétricos Vamos conferir? Sempre na vanguarda Da inovação E na liderança Pelo futuro Da mobilidade sustentável O BMW Group Prepara uma Ofensiva elétrica Para este ano Além do aguardado I4 E do IX Que já está Em pré-venda Na rede BMW Do país A empresa Bávara Anuncia em primeira mão A chegada Do SAV IX3 No mercado brasileiro Para o primeiro semestre Ao todo Serão cinco modelos Totalmente elétricos À venda No país Neste ano Os novos modelos Juntam-se ao Mini Cooper SE E ao BMW I3 Fazendo com que O BMW Group Tenha a maior gama Destes veículos Entre todas as marcas Premium instaladas No Brasil O BMW IX3 Combina a plataforma SAV Do BMW X3 A quinta geração Da tecnologia E-Drive Inovação Que permite Eletrificar O modelo E trazer eficiência Oferecendo Autonomia máxima De até 460 km A potência É de 286 Cv E o torque Máximo Chega a 400 Nm Entregues Através Da tração Traseira Típica Da BMW Suficientes Para acelerar De 0 A 100 km Por hora Em apenas 6,8 segundos O modelo Teve 37.939 Unidades Endidas Globalmente No ano passado Sendo um sucesso Comercial Logo no seu ano De estreia Segundo a marca O mercado De veículos Premium brasileiro Será ao menos 50% elétrico No fim No fim Dessa década E o objetivo É seguir liderando A transformação Da mobilidade No país Com a introdução De modelos Alimentados Exclusivamente Por baterias O BMW O BMW Group Brasil Que reúne as marcas BMW Mini e BMW Motorrad Encerrou 2021 na liderança do mercado premium brasileiro Com crescimento de 15,1% em suas endas de 2021 em comparação com 2020 Em 2021 foram emplacadas 27.844 unidades de automóveis e motocicletas das marcas do BMW Group De acordo com os dados do Registro Nacional de Veículos Automotores Renavan A marca BMW registrou vendas de 14.552 unidades em 2021 O que representa um crescimento de 16,8% em comparação com as 12.429 unidades comercializadas em 2020 A BMW vendeu 2.661 unidades de elétricos e híbridos plug-in no ano passado Ou seja, 162% mais do que em 2020 Hoje, cerca de 20% das vendas da BMW são compostas por veículos eletrificados Para 2022, o BMW Group projeta manutenção nos seus níveis de produção E crescimento de dois dígitos em vendas acima do mercado geral No ano em que vai completar 65 anos de atividade no Brasil A Scania faz uma previsão moderada de crescimento em seus diversos setores de atuação No ano em que completará 65 anos de Brasil, no dia 2 de julho A Scania apresenta otimismo moderado nos mercados em que atua Os dados foram passados numa coletiva de imprensa na última semana Quando os dirigentes falaram de todos os setores da empresa e das suas perspectivas Para os caminhões pesados, o agronegócio continuará como principal impulsionador da demanda O setor de ônibus, em especial os rodoviários, permanece em recuperação após a pandemia Nos motores, a tendência é de alta para o segmento industrial E de manter o mesmo patamar de 2021 nos propulsores de geração de energia Com aumento da procura por soluções a gás Já em serviços, o novo ano recorde nas vendas dos programas de manutenção Scania E alta de 30% nos veículos conectados, com 70 mil unidades Já nos serviços financeiros, o Scania Banco deverá representar metade das vendas da fabricante em 2022 A evolução da agenda da sustentabilidade no setor de transportes Segue em foco para a marca, que superou os 600 caminhões a gás comercializados E acaba de anunciar a venda dos primeiros veículos movidos 100% a GNL Gás natural liquefeito, da história do Brasil Nas projeções 2022, a Scania acompanha a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfabia Que prevê crescimento de 10% no mercado total Incluindo caminhões e ônibus De até 9% só nos caminhões E de 20% para os ônibus A Scania confirma que terá grandes desafios em 2022 E que o principal deles será sedimentar o terreno Para a chegada das linhas de caminhões e ônibus Com tecnologia para atender aos requisitos da fase P8 Do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores Proconve ou Euro 6 A partir de 1º de janeiro de 2023 No ano passado, também se iniciou o novo ciclo de investimentos no Brasil De R$ 1,4 bilhão até 2024 O agro continuará como o maior comprador de caminhões pesados Embora haja desafios com a seca no sul-sudeste E chuvas excessivas no Nordeste Especialmente na Bahia Outros segmentos aquecidos serão Econes, cargas refrigeradas, cana, mineração e madeira Segundo a Scania A nova geração de caminhões continua um sucesso absoluto Com até 20% de economia de combustível Sobre a gama anterior Nos ônibus que continuam tendo o mais forte impacto negativo Gerado pela pandemia para 2022 Há um leve otimismo De acordo com a Anfávia A previsão é de alta próxima a 20% Em comparação a 2021 Mercedes-Benz comemora crescimento de 73% nas exportações de caminhões E mais de 13% nas exportações de ônibus Os números mais do que dobraram A Mercedes-Benz do Brasil Empresa da Dailer Truck Registrou 77% de crescimento Nas exportações de caminhões Em 2021 Em relação ao ano anterior Nos 12 meses do ano passado O mercado enviou 8.026 unidades Para países da América Latina E de mercados overseas Como MENA, Oriente Médio e Norte da África Frente a 4.530 caminhões em 2020 No ano passado A empresa também exportou 3.129 chassis de ônibus Para esses mercados O que representa mais de 13% de crescimento Na comparação Com as 2.761 unidades No total A Mercedes-Benz do Brasil exportou 11.155 veículos comerciais em 2021 Com um incremento de 53% nas vendas Sobre o ano anterior Em 2021 A Mercedes-Benz do Brasil Mais do que dobrou o volume de exportação De caminhões para países do MENA Alcançando 117% de crescimento Em comparação ao ano anterior Foram 571 caminhões Embarcados no ano passado Frente a 263 de 2020 A expectativa da empresa Alcançar em 2022 O recorde nas exportações De caminhões para mercados Overseas Dos últimos 20 anos No ano passado A área externa de exportações Da Mercedes-Benz do Brasil Realizou diversos eventos online Com a participação de clientes De cerca de 30 países Nessas oportunidades Foram reforçadas As características dos caminhões Oferecidos pela marca E do amplo portfólio Como resultado A empresa exportou Caminhões extra pesados Brasileiros para esse mercado Além dos consagrados Modelos Atelo e Atego Os clientes passaram a contar Com os caminhões Axor Para diversas operações A Mercedes-Benz também alcançou Um expressivo crescimento De 243% Nas endas de caminhões A países da América Latina Accentuando-se a Argentina Que é atendida pela área De mercados Overseas Foram 2.810 caminhões Para mercados da região No ano passado Frente a 819 de 2020 Em relação a chassis de ônibus Foram exportadas 821 unidades Cerca de 78% a mais Em relação às 462 unidades Do período anterior O Centro Regional América Latina Foi criado com o propósito De expandir e desenvolver As marcas de veículos comerciais Da Daila Truque na região A unidade disponibiliza O serviço de vendas E de pós-vendas Totalmente dedicado E exclusivo Oferecendo aos clientes Soluções inteligentes Para o transporte De cargas e de passageiros Por meio de inovação E tecnologia Essa unidade de negócios Exporta caminhões e ônibus Para mais de 40 países Da América do Sul América Central E Caribe Atualmente Chile Peru Colômbia Equador República Dominicana E El Salvador São os principais mercados Cobertos pelo Centro Regional América Latina A equipe Nissan Colocou dois carros Entre os dez primeiros No E-Prix Na cidade do México No Campeonato Mundial De Fórmula E Confira A equipe Nissan E-Dams Chegou entre os dez primeiros Com seus dois carros No E-Prix Da cidade do México Em uma terceira rodada Intensa e emocionante Da temporada 2021-2022 Do Campeonato Mundial ABB Fia de Fórmula E A longa espera Pelo retorno ao autódromo Hermanos Rodrigues E seu lendário estádio De Beisebol Foro Sol Culminou com um dia Cheio de ação Com disputas roda-roda Diante de uma plateia animada Com algumas das imagens Mais espetaculares Do calendário de corridas Os pilotos da equipe Nissan E-Dams Começaram bem o dia Com Sebastián Buemi Terminando em segundo Na primeira sessão De treinos livres E Maximilien Gunther Terminando em sexto Buemi foi o mais rápido Da segunda sessão De treinos livres Mostrando um aumento Da performance Do motor Gen 2 De Fórmula E Da Nissan Desde as duas primeiras rodadas Em Jiriá Apesar de um ritmo ágil Nas sessões de treinos Alguns erros comprometeram As qualificações da equipe Ambos os pilotos Não conseguiram Levar melhor nos duelos Com Gunther Largando em décimo lugar E Buemi Em décimo oitavo Quando as luzes Se apagaram Na cidade do México Gunther e Buemi Brigaram para valer Com seus adversários Em seus carros de corrida Número 22 Leaf E Número 23 Área Gunther manteve O décimo lugar E Buemi Subiu cinco posições Na primeira volta A emocionante corrida Teve várias mudanças De posições De todas as equipes Mas a decisão Aconteceu mesmo Na última volta Os dois pilotos Da Nissan Edams Beneficiaram-se Da estratégia de gestão De energia da equipe O que permitiu Que mantivessem O ritmo na volta Adicional O que não foi previsto Por outros competidores Em um final dramático Buemi cruzou A bandeira quadriculada Em oitavo Uma impressionante Evolução De dez posições Em relação A largada E Gunther Em nono Marcando os primeiros Pontos da equipe Nesta temporada E os primeiríssimos Pontos de Gunther Para a equipe Nissan Edams A equipe Nissan Esperava uma sessão De qualificação melhor Mas o resultado Da corrida Foi bom Especialmente Fazer uma dobradinha No top 10 Do México Diante de milhares De fãs Apaixonados Pelos esportes A motor A Nissan Está presente No país Há mais de 60 anos Onde a marca É campeã De vendas Há 12 anos Consecutivos A equipe Agora se volta Para a próxima rodada Dupla Do campeonato De Fórmula E Nos dias 9 E 10 De abril De 2022 Em Roma A Nissan Está competindo Na Fórmula E Para levar A emoção E a diversão Dos veículos Novos elétricos Tecnologia Entre as pistas E as ruas Para oferecer Veículos elétricos Ainda melhores Aos seus clientes E é isso aí O programa Baia Motor De hoje Fica por aqui Mas não se esqueça Que temos um encontro Marcado Na próxima semana No mesmo horário Tchau, tchau Tchau